A entrevista com o goleiro Rafael Pascoal, que é um dos reforços do Botafogo para essa temporada de 2022. Rafael, primeira pergunta para você. Já dá para saber quem será o goleiro titular para a estreia do Paulistão? O técnico Leandro Zago. Já sinalizou quem será o titular? Por enquanto não dá para saber. Nos amistosos a gente vem revezando, cada jogo está começando um. Mas é uma briga sadia, eu sei que com certeza está sendo excelente para o clube. Rafael, o que significa para você a oportunidade de jogar o Campeonato Paulista pelo Botafogo? E você tem contrato até o final da temporada, ou seja, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Série C. Qual a importância disso para você? Como atleta é super importante, é o estadual mais forte do país, tem muita visibilidade. Enfim, estou bastante feliz com essa oportunidade e tenho certeza que vai dar tudo certo. Rafael, quanto a contratação do Leandro Zago influenciou na sua chegada ao Botafogo? E quais as principais características que você pode passar ao torcedor do Leandro? Para ser sincero, eu acho que o meu empresário vinha conversando antes com o Botafogo. Acho que a chegada do Leandro só foi um voto a mais para a minha chegada. E quanto ao Leandro, é um ótimo treinador, acho que é o melhor que eu já trabalhei. Ele trabalha muito a parte individual, psicológica do atleta. Acho que isso é uma coisa que faz muita diferença. Tenho certeza que o Leandro vai fazer um grande trabalho aqui no Botafogo, como fez no Joinville. Rafael, muitos treinadores preferem goleiros que saem jogando com os pés. Você possui essa característica de jogo? Eu acho que hoje é a minha maior característica, pelo menos deve chamar mais atenção de quem está assistindo. Para o futebol moderno isso é importantíssimo. Eu acho que daqui a uns anos vai ser quase que natural todos os goleiros estarem jogando com os pés. E a última pergunta, Rafael, para encerrar. Você sabia que ia encontrar outro goleiro de alto nível para disputar a titularidade contigo? Como você vê essa disputa? Sabia sim. Eu acho que é super importante. Tantos meninos como os David são grandes goleiros. E é normal, sabendo que a gente vai jogar a Copa do Brasil, o Série C, o Paulistão. É importante que o clube tenha goleiros com alto nível. E está sendo super interessante. Todo dia a gente trata como se fosse um jogo. A gente sabe que a gente não pode dar brecha. Tem que estar querendo evoluir sempre. Eu acho que individualmente isso está sendo maravilhoso. Porque a acomodação não leva a nada. A gente tem que estar querendo crescer, querendo evoluir. E quanto mais alto for o nível, melhor fica.